E olha esse carrão que eu estou apresentando para você hoje, Citroën Louvre, sempre trazendo para você ofertas incríveis. Citroën C4 Loud, esse carrão aqui conforto sem limites, versões a partir de R$ 59.990, três anos de garantia para você, preço fixo e revisão. Venha fazer um test drive correndo. Temos também oferta de Citroën C3 Picasso, modelo GL 1.5 2014, a partir de R$ 44.275, taxa R$ 0,99 ao mês. Temos também Citroën Aircross, modelo XLX 2014, a partir de R$ 52.290, taxa R$ 0,99. Não perde mais tempo. Citroën Louvre, sempre trazendo para você as melhores condições do mercado. Na rua Bartolomeu de Gusmão, 316, telefones para mais informações, 2468 5555. CitroënLouvre.com.br, aqui no Shop Tour, para você. Vem para cá.